Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na última terça-feira, dia 1º, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o limite de gastos de campanha para as eleições 2020. Na tabela divulgada pelo Tribunal, os valores de cada município foram elencados. Aqui na capital amazonense, o valor máximo para a campanha de prefeitos no primeiro turno é de 10,2 milhões. No segundo turno, o valor é de 4 milhões. Para vereador, o valor está em torno de R$ 628 mil. O candidato que descumpriu o teto, estipulado, estará sujeito à multa e pode até responder por abuso de poder econômico. No link abaixo, você encontra a tabela completa com os valores de cada cidade. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.